A vida pode ficar muito pequena quando olhamos pra ela com um olhar estreito. O tédio acontece quando nos afastamos da capacidade de nos encontrarmos com as coisas mais simples do mundo. Porque para estar aqui, com pouco que seja de conforto na alma, há que ter riso, há que ter fé, há que ter poesia dos afetos, há que ter um olhar viçoso. Se existe algo que ajuda a ficar feliz, é dar uma boa risada. Então, simplesmente ria, ouça uma piada, ou assista um filme de comédia, ou seja, e faz bem pra alma e pra sua felicidade. A vida pode ser um filme de comédia, ou seja, A vida pode ser um filme de comédia, ou seja,